0.30 0,30 Mas ela ia cair na quadra Ela não estava forte 0,40 Não consegui Não consegui É a roca ou não? Não E olha lá Não sei Então quando tiver aqui tem que botar a roca? Não, mas aí não Não tem marcação daí Boa! Bem defendido aí Boa! Boa! Pegou o meu chinelo? Acho que não vai ter Sinta igual aí Primeiro ponto de sentar desse lado Bem fácil Virou? Fezou? Uhum Luta 15? Luta 15 Luta 15 Luta 15 Luta 15 Luta 15 Noção Luta 16 Luta 25 Luta 16 Luta 15 Fechou tudo ai Ela fica bastante Olha o vento Aham Ela não vai deixar curtinho É que com o vento as vezes... Ai não Deu sorte que pegou no cacu do outro Aham Porque ela foi indo com o vento Aham 0x15x0 Ah não Vamos lá Não Ficou na... É a que é a onda aqui É Essa daí está meio escada Essa rede é sempre... Está 1,70 né? Está 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 15x30 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 Boa Ah não Tem meu chinelo ali se quiser Depois eu faço 15x40 15x40 Fechou? Fechou? Fechou É Essa É Eu não estou acostumado com a leite Escuro Eu já acostumei a visão A abertura do olho A abertura do olho já está acostumada com Viu? Viu? Eu, né? É 3x0 3x0 Sim Vamos amor Reage Reage Pode dizer que aquele aqui vai ser sem nada Ah Que merda Desculpa Sorry A tosse ficou baixa Eu vi que ela não ia subir tanto Dei sorte ainda Aham É Pode tocar rasteira inclusive É 30x Ah ok 30x15 Boa Boa É que a A rede não me atrapalhou 40x15 40x15 Tudo aí as bolas 40x30 Aqui tá Bem movimentado amor Aqui aqui Ah Peguei errado Peguei errado Pegou bem em cima Pegou bem em cima 1x3 Viu? A gente falou que ia ser zero 1x3 Que fosse 1x3 1x3 2x3 1x3 2x3 2x3 1x3 2x3 E a tua voltou. 5,30 né? 5,30. Foi boa, não é? Eu acho que foi. Acho que sim. Eu acho que ela pegou aqui. É? 5,40. É que tem assim ó, tem várias. Tem essa daqui que atrapalha. Tem a sombra dessa aí de trás ó. Que é um pouco antes e tem a linha azul. Aí eu fico meio confuso sobre onde ela pegou. É? Sim. E é bem isso ó. Tu acha que tu tá? Sim. Não sei se é o vento também. O que que? 5,40. Baita bola. Tipo. Eu tô dando certo. Aham? 3,40. 4,40. Pena. É que ela ficou irregular. É que ela ficou irregular. Foi boa bola. Consegui botar ela bem curta e baixa. O que quiser. Foi. Tirei. Fora. Fora, né? Sim, deu lá no tronco, viu? Que ela estourou até. Amor, desculpa o saque. Foi muito forte, eu acho. Eu saquei em cima de ti forte ainda. Desculpa. Eu tirei, mano. Mas eu fui. Desculpa. Ela subiu mais. Desculpa, tá? Não pegou, né? Eu não fiz. Eu fiz iguais. Ai, não. Ficou lá em cima, olha lá. Trinta a quinze. Tá boa? Eu acho que era fora. Puta merda. Eu ainda falei loucura. Eu ainda falei, ai, rápido. Daí eu sei que ia desistir. Eu acho que era fora. Pode ficar enganado também, né? Trinta iguais? Não. Deu prazer, filho? Trinta a quarenta. Fechou? Fechou? Trinta a quarenta? Ah, eu chegava que tava... Contrário. Quarenta a quarenta quarenta. Não, foi o teu. A tua bola. Eu comprei uma bola. Comprei? Eu acho que era fora, pelo menos. Só se ia cair em cima da linha. Dois quatro. Eu nem vi a bola. Seu tos ficou tão baixinho que eu nem enxerguei a bola subir além da rei. E aí foi o tos, né? Guargui. 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 Muita bola. Zero, 15 e 30. Gurei que era fora. Eu também achei, fui deixando e disse, ah vai, passou né? Ainda fiz 1 porque eu pensei assim, vai, passou do ladinho. 30 e vai. Muita bola hoje. 40 a 30. E recuperação, hein? E recuperação, hein? Ah, fez sorte. Aí, né? É. Não saca aí, né? Não. 4, 3, 7. 7 e girou. 4, 3. 4, 4. Fora! Tranquilo Deram 15 Maldade isso Aproveitar o verãozinho no inverno Fora, out bola Eu fiz muito assim Eu não baixei Eu tinha que ter feito aqui Fiz 30 Fiz o fim de 30 Minha bola Fica fora Vai que é bom 15,40 amor Out Out bola 4A 3 games seguidos Teus Um deles perdendo de 30 Buscou todos os pontos Sacando Deu serviço Tava 0,30 Bora Eu quis te botar pra correr Conseguiu estabilizar e botar ela bem Me movimentei pra tentar fazer isso Aí eu errei Não ficou na minha mão O que quiser Essa bola é um saco É? Eu acho que ainda mais assim Tu faz referência do céu, né? Tu acha que tá lá na bola Então tá Indiguais Out Out Ah, tá 15,30 Tem uma que tá ruimzinha, né? É, mas eu acho que é outra Eu comprei? Não, acho que não Não, né? Acho que ela ia bem no limite É, depois eu fiquei pensando Será? O vento acelera o movimento dela Tipo, eu fui pra pegar ela aqui, ó Ela já tava aqui, ó Sim Ela bateu aqui, ó E assim, a noção que a gente tem na rua A bola A noção espacial é muito maior Então o que tá perto parece que o movimento é mais rápido É que assim, ó É que assim, ó Quando tu tá dentro, quando tu tá indoor dentro da academia Tá tudo fechadinho Tem dimensões de limite em tudo Fica muito mais fácil tu observar um objeto Que é a bolinha, né? Aqui não, ó Aqui é tudo colorido, sol É uma dimensão muito grande Quando tu vê Eu fui, eu achei que eu ia pegar ela aqui, ó Ela bateu aqui Tá Vem, caiu pra baixo? 15, 40 Ah, boa, amor Vamos lá, amor Pode Já é, já é Vamos lá Quatro Vem, virou, né? Aham Só achei que eu ia conseguir Dar um soquinho nela Boa Agora ela desceu Trinta Que defesa Eu achei que tu tinha passado na bola Na verdade, teu movimento não foi na frente Ele foi mais Foi aqui, ó Mais do lado, é E aí eu atrasou Porque ele junto não pegou ali É porque ela Não é que o saque foi forte Porque ela foi rápido O saque virado Quando eu vi ela já tava aqui A mão Aham, tu entendeu bem? Me matou daí Porque além de defender Assim tu botou curta Trinta a quinta Eu acho que era fora Será que eu comprei? Não faço ideia Mas comprou E vendeu melhor ainda É que tava lenta Eu achei que ela ia ganhar Vinte e vai Joga mais pra cima do que pra trás Quarenta e vai Pegou na minha raquete Mas eu acho que era fora Não tenho certeza Porque ela não ficou dela Ela ficou fora? Ficou fora? Bem fora Ela só pegou de ração Não põe na raquete Direcionou ela